Fala galera, beleza? Tinha um botando aqui? Então vamos... Essas copias da Messy é um debulho. E eu fiz mais uma vantagem aqui. Temos 13 pontos disponíveis. Tinha uma vantagem aqui. 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 Estou me levando lá para cima. Uau, essa pegou em cheio. O lado do bunker é ali. Será que eu tenho que cortar energia para entrar? Mas como eu corto a energia? Não importa, eu tenho que cortar energia para entrar. Mas como eu corto a energia? Não importa, eu tenho que cortar energia para entrar. Não importa, eu tenho que cortar energia para entrar. Não importa, eu tenho que cortar energia para entrar, eu tenho que cortar energia para entrar. Não importa, eu tenho que cortar energia para entrar. Eu acho que é isso ai mesmo. Não importa, eu tenho que cortar energia para entrar. Eu tenho que cortar energia para entrar. Tentando, testando. Uau, não posso acreditar que essas coisas do Larry ainda funcionem. Digo, é óbvio que ele sabia o que estava fazendo. Lembro dele armazenando todas essas coisas, dizendo que ia precisar delas para uma viagem até Marte. Lari, lembro do que aconteceu com aquele maluco. Lari, lembro do que ele fique mesmo. O que é que essa foi bem fácil? Eu acho que foi bem fácil Eu já completei o lugar já Estou usando uma caixa Amarela Ali ela É, completado Sempre é bom deixar tudo completado Galera Finalizar o jogo bem 100% E vou encerrar o vídeo por aqui Quem gostou daquele like e até a próxima Tchau Tchau